E aí Seguinte rapaziada O Jorge acabou sendo Pego de novo pelos mascarados Meu Deus que eu não acredito Vamos explicar para vocês Mano olha para trás que eu vi o último vídeo Sai daqui Rapaziada eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui Que não é para o meu canal é para o canal do Jorge Porque mano a gente vai registrar tudo isso aqui Os mascarados eles pegaram o Jorge de novo Ele não atende o telefone Ele está sem ar ele não consegue fazer nada Ele está sumido Tipo os mascarados mandaram um vídeo para a gente falando Que pegaram ele Ai cara Cara eu vou desmaiar juro de novo rapaziada E eu não sei onde que ele está Olha lá mano O cara está tremendo Eu também Os mascarados mandaram um vídeo Para a gente falando que Pegaram o Jorge E mano Eles querem uma recompensa Eles querem uma recompensa Em dinheiro Cara você está doido Como é que não Quantos que é Não sei E a gente não tem um real ainda Que droga Que merda Não fechou o mês A gente não sabe O que vai fazer Sério A gente está com muito medo A gente está Mano A gente está no meio do nada Porque a gente veio gravar Para os mascarados Não achar a gente Eu estou tremendo Eu não faço a mínima ideia A gente já tentou ligar para ele A gente já tentou mandar mensagem para ele O celular dele ou está sem bateria Ou está sem fora de área Ou catar o celular dele Ou catar Nossa imagina mano Aquele iPhone Mano não sei cara Eu só sei que a gente Tem que conseguir o dinheiro Para ir atrás dele mano Para conseguir A gente liga para os mascarados Sabe que a gente tem o número deles Mano sério E também mano Cara eu não sei o que eu faço Meu Deus Eu preciso de ajuda mano Eu já sei Vamos atrás do Jonathan Do Tectoy Dos Pia Vamos Vamos mano Galera nós vamos atrás dele Só que eu não sei O que nós vamos fazer Da nossa vida mano Cara a gente vai ter que pedir ajuda Para o Jonathan Mas o que o Jonathan vai ajudar Ele não sabe Eu não sei Mano eu acho que Aqueles lá que eles falaram De pegar o Cauã Acho que era só uma distração Para a gente mano Para pegar o Jorge Para pegar o Jorge Galera Eu acho que isso foi só uma distração Para o Jorge ficar mais ligado E daí eles foram lá o que? Foram lá e pegaram o Jorge Em vez do Cauã Vocês viram aqui caralho Estou com dor no braço mano Ai Que merda mano Olha a gente estava bem tranquilo Em casa E aí recebemos essa mensagem mano Mano E agora Vamos para lá Vamos dar um jeito A gente vai dar um jeito De encontrar o Jonathan galera De algum jeito A gente tem que encontrar o Jonathan Não acho que o Jonathan está Será que ele está em casa Dessa hora Ele deve estar gravando É mano Essa hora Tu viu que ele seguiu Não mas você viu Que ele estava lá no rio Aquela hora Então mano A gente tem que Fazer alguma coisa galera Para ir atrás do Jonathan Porque mano A gente precisa muito Da ajuda dele Não sério Jonas Se você estiver vendo esse vídeo A gente precisa muito Da sua ajuda Vamos tentar procurar ele Na casa dele Não mano A casa dele é muito longe Vamos lá no rio Vai saber se ele não está lá Meu Deus Cara eu estou com muito medo Mas tomara a Deus Que a gente consiga esse dinheiro Não sei quanto que é Ainda não sei Eu não vi o vídeo inteiro Não sei se eles falaram Quanto que era Mas depois eu vou ver Quando eu escutei Que eles falaram Que pegaram o Jorge Eu já larguei tudo E vim correndo Chamei o Fábio Falei Fábio A gente precisa Essas deles Daí Ah mano Nós como Não sei o que nós Vai fazer Mano Será que nós Vira os haters De novo Mas o que vai adiantar A gente não sabe Onde ele está escondido Será que ele não está Naquela casa ainda Não está Eles não vão dar bobeira De lá De novo Merda mano Ah cara Eu preciso muito Mano Galera Comentem aí Se vocês não sabem Onde que o Jorge Está Ou sei lá Porque mano A gente precisa muito Da chute de vocês Nessa hora A gente precisa Encontrar o O Jorge Mano Passou um carro Olhando ali Para a gente Você viu Aquele carro Ali mano Meu Deus Meu que estranho Essa moto Está rondando O que nós vai fazer Mano Você viu O último vídeo Meu Deus Você viu Mano O que você foi Fazendo no ginásio Sozinho Cara Eu fui ver O jogo Que eles estavam Fazendo É louco Eu estava No parque Esperando E não vi Nada Mano Sério Você viu Cara Os máscaras Estavam te espionando E mano Eles estavam Me espionando Ali Viado Quer dizer Te espionando Mano Você viu Eu abriu um vídeo Você abriu um vídeo Ali Estava esperando O Jorge Para nós ir Para ter Um Dois dias Já Dois dias A gente não viu Ele ainda A gente só conversa Por telefone Galera E dois dias Hoje a gente foi Falar com ele De manhã Não respondeu O Jorge Dois dias Atrás Ele não falou Ainda Não Estava se forçando Ele mandar mensagem Falando que ele ia Em casamento E levar ele Para ver Se ele acha Para Fazer amizade Viado A gente tem Que ir atrás Do Jonathan Viado Mano Só sei Que o Eu quero Recuperar o Jorge Eu sei Mas não Tá bem Quero Galera Eles falaram Uma recompensa De não sei Quantos Mas é muito Muito dinheiro E a gente vai Ter que entregar Essa recompensa Então por isso Que nós vai Ter que tentar Tirar esse dinheiro De algum jeito Ou falar Com a mulher dele E ver se ela Não tem Os bagulhos Para pedir Só que eu acho Que ela não vai Acreditar Né Nessa baboseira Ui O que viado O que tem Aquele palio vermelho Olha lá Tem gente de máscara Lá dentro São os olhos Olha lá Viado Meu viado Verdade Eu acho Que tem Um de máscara Lá Viado Tem que Nesse Não Ai viado Se vocês Não estão Esperando Da gente Ali Viado Vamos Viado Vamos Vazar Aqui Viado Vamos Voltar Galera Tem mais Não tem Só aqueles Dois Galera Tem mais doze Eu vou pedir Para o editor Colocar o feed Que os Que os Mascarados Estavam falando Coloca ai Rafael Eduardo O papo agora é reto E é contigo Pode ficar todos alerta Todos em alerta Avise o Fábio Avise o Fábio E todos os seus amigos Porque Existe Uma pessoa Que está Em nosso poder Nada mais Nada menos Que Jorge Garcia Acreditem Acreditem Não vamos mostrar Nenhuma prova De que ele está Com a gente Mas ele está Acredite Vocês desobedeceram E o nosso líder Como eu já havia dito Ele não Permite Mais erros Vocês tinham Que se comportar Não se comportaram Então agora Vocês tem que Aguentar As consequências Zádia Borras Rabir Uma festa Atravos Do Lombronene Olha só Olha só Avise o Fábio Avise o Fábio Que Jorge Garcia Está conosco Está conosco Nós temos o olho Que tudo vê E a bola De cristal Então nós sabemos Cada passo E vamos pegar Um por um Como eu já havia dito E mais Presta atenção agora Que o bom Está por vir É o seguinte O motivo Deste recado Queremos Um resgate Pelo Jorge Garcia Que será De apenas No mínimo Dez mil reais E vocês tem Uma semana Para conseguir Esse dinheiro Para ter O Jorge Garcia De volta Conseguem o dinheiro E nós vamos Conversando E terão O Jorge Garcia De volta Fora isso Nada Feito Feito Entenderam Olhe dentro Do meu olho Que dentro Do meu olho Dez mil reais Em uma semana Uma semana Vocês tem Para conseguir Avise seus amigos Deem um jeito Deem um jeito Porque vocês Desobedeceram Vocês desobedeceram E nós temos Que cumprir Ordem O nosso líder Está acima de tudo E ele não permite mais Então Entenderam Dez mil reais Uma semana Para conseguir isso Zadlha burra Descobrimos agora Que a recompensa É de dez mil reais Puta merda Dez mil reais Cara Meu Deus Mano Como é que não vai pagar Dez mil reais Em quantos dias Você acha que a gente Consegue isso É gravar vídeo Um mês Por aí Um mês A gente consegue isso E em quantos dias Em uma semana Você está louco Como é que não vai arranjar Dez mil reais Em uma semana Não sei mano Só sei que a gente Se lascou Você está viajando Viado Agora a gente Se lascou Um piquezão Para o Jordan Como vamos pedir Cara Se a gente não sabe Onde está o Jordan Vamos lá atrás dele Vem Galera Sério A gente precisa muito De ajuda Não A gente vai Mano A gente não sabe O que fazer Sério A gente não sabe O que fazer Com essa moto Eu também Vem Mano Olha o viado O que a gente vai fazer agora Não sei mano A gente não tem Um real Para Vamos lá A casa do Jordan É o que a gente vai fazer Na casa do Jordan Tem que falar com ele Mostrar o vídeo Dos mascarados Para ele E falar com ele Mano Porque senão Não vai se lascar E agora Mano Não tem o que fazer Cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer Vamos ter que ir na casa do Jonathan Galera Nós vai ter que ir na casa do Jonathan Pedir esse dinheiro para ele Ou a gente vai ter que dar um jeito De conseguir Mano Porque senão Lascou para a gente Eu estou com medo Eles vão fazer alguma coisa Com o Jorge Eu estou com medo De eles fazerem alguma coisa Com o Jorge Com o Jorge Aham Eles vão fazer alguma coisa Com o Jorge Mano Ei Eu não sei o que fazer Sério Mano Mano Eu acho que já sei Mas é antigo Não adianta Cara A gente não sabe Onde ele está Mano Não 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 é os mini haters É outra coisa Eu sei Mas não adianta nada Galera Não sei o que eu vou fazer Sério Não adianta fazer nada Fábio Já é A gente vai ter que conseguir Sabe o que dá para nós fazer Tipo Ah não dá A gente tem que virar Sabe quando nós não gravarmos com o Jonathan O que acontecia Nós é para apropriar a cataratinha E nós conseguirmos dinheiro E uma semana Cala essa tua boca Uma semana a gente vai conseguir Dez mil reais Uma semana Caralho E uma semana Vai fechar o mês Não fecha E uma semana Mais Que dia é hoje Dia 20 Então Vai fechar o mês Ah vai ficar dois dias É Já é A gente vai ter que pedir Cagaço Olha cara Eu estou levando cagaço hoje Não Dá tempo Não dá Não dá A gente vai ter que pedir dinheiro para o Jonathan Então já se inscreve no canal Ajuda a gente Comenta bastante lá no canal do Jonathan Para ele ajudar a gente Deixa seu like no canal do Jorge Se inscreve aí Porque mano Para fortalecer Para a gente conseguir Esse dinheiro para ir atrás dele Tá bom Deixa seu like Se inscreve no canal Estou ficando por aqui Até lá Valeu Fui Tchau 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 Tchau